E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Uri Rangel, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em um kit de teclado e mouse da marca DAS. Esse kitzinho aqui é um kit bem simples, tá? Eu paguei R$90,00 e nem é meu, é de um amigo, só que eu comprei pra ele e tal. Vou fazer o unboxing aqui e vou tirar as primeiras impressões desse kitzinho aí, tá? Eu procurei no YouTube e não tinha vídeo, então já vai ter aí pra quem a gente vai procurando, tá? Eu nem sei a referência disso aqui, tá? Mas na caixa tem DAS, Game, Battle, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Combo, teclado e mouse. Bom, vocês podem ver que ele tem umas cores aí, RGB e tal. Eu não sei se isso aqui desliga as luzes, se tem alteração de cor, mas a gente também não pode esperar tanto, pessoal, porque é um negócio de R$90,00 a R$100,00. Eu paguei R$90,00 aqui no meu mais um frete. Então vamos fazer a abertura, vamos ver como é que ele vem e é isso aí. Deixa o like, se inscreve. Bom, pessoal, essa aqui é a caixinha, tá? É uma coisa bem simples, tá? Pra falar a verdade, ó. Tem já a foto do mouse e do teclado, tá? É da marca DAS, né? Aqui a marquinha, o logo deles. Eu já vi outros produtos dessa marca, eles vendem muito teclado e mouse, mas em conta. Aqui no fundo a gente tem também as fotos aí dos periféricos do teclado e mouse e mais algumas informações. Então vamos abrir e vamos pra parte principal, que é o conteúdo que há aqui dentro. Veio lacradinho, tá? Eu vou abrir aqui só pra gente dar uma olhada, ver se tá tudo certinho. Ó, bacana aqui o jeito de abrir, viu? E aqui de cara a gente já tem o contato com o teclado e com o mouse, tá? O mouse me parece ter uma pegada legal, tá? Ó, esse aqui é o mouse, tá? Cara, sinceramente, R$90 está custando isso aqui. Só pelo mouse eu acho que olhando assim por cima vale a pena, tá? Mouse bem bonitinho. Vamos ver se ele funciona aí, se vai durar, né? Também. Nós temos um USB normal, né? Não dá pra pedir um Gold Plated com menos de R$100, tipo, sei lá, R$30 o mouse e o resto do teclado. R$40 o mouse e o resto do teclado. Então não tem como falar muito, né? Bom, aqui tá o mouse. E aqui, e aqui está o teclado, tá? É um teclado comum, né? Não muito diferente de um teclado que a gente vai comprar ali com R$25, porém é um teclado que tem RGB e tal, tem aquela carinha mais bonita, né? Mas é de membrana, tá? Isso aqui não é teclado mecânico. Porém, pelo que eu percebi, ele faz barulho, viu? Vai, faz um pouquinho de barulho. Vamos ver aqui no fundo. Ó, tem uma estrutura aí um pouco mais diferente, né? Tem uns peizinhos aqui, tá? Bom, pessoal, teclado e mouse conectado, tá? Vocês já podem ver que ele tem um monte de frufruzinho, tá? E pelo que eu percebi, não é mudável essas cores aqui, tá? É uma cor fixa. Na verdade, fixa não. Pelo menos no mouse ele fica oscilando as cores, como você pode ver, tá? Eu não sei se pega bem aí, mas ele já já vai ficar vermelho, já vai ficar rosa, já já vai... Vai mudando a cor aí ao decorrer do uso, tá? Aqui tem um botãozinho de DPI, como vocês podem ver. Ó, tem um botãozinho de DPI aqui em cima. Aqui na lateral tem dois botões aí, possivelmente aí, pra você colocar um atalho aí que você deseje. Provavelmente esse mouse aqui não tem macro, né? Não vai ter um software, é só conectar e usar. Mas olha, bem legalzinho pelo preço, né? Vocês podem ver que ele já mudou aqui as cores. Tá mudando, inclusive. E aqui tá o teclado. O teclado, pessoal, tem um RGBzinho aqui, umas cores aqui bem bonitinhas, tá? Bem agradável. Pra quem tem problema em enxergar o teclado no escuro, isso aqui ajuda, tá? Essas cores não são mudáveis, não muda, tá? E a única coisa que eu percebi é que dá pra você fazer um efeitozinho dele desligar e apagar, tá? Eu sei que não tá pegando tão bem aí, por conta da minha câmera, Mas já dá pra ter uma ideia aí de cores que a gente tem com esse kit de teclado e mouse, tá? Sobre o teclado, eu vou fazer... vou digitar aqui alguma coisa só pra mostrar pra vocês, tá? É... Barulhozinho mais ou menos, né? Tipo, a gente não pode esperar tanto, pessoal. Então, esse aqui é um teclado e mouse aí, um kitzinho, né? É um combo bem acessível, né? Você pode comprar esse combo aqui por 90, 80, 100 reais. Esse meu aqui foi 90 reais mais o frete. Eu acho que vale a pena pra quem não tem nada, quem não pretende gastar muito, tá? É uma opção. Por exemplo, esse meu teclado aqui que eu utilizo no meu computador principal, que não tá pegando aí direito, eu sei, custou acho que 25 reais, tá? 25 reais. Porém, ele é um teclado simples, não tem nada, 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 tá? Então, tipo, se você for ver assim, você vai gastar 30 reais num mouse, 30 reais num teclado, às vezes vale muito mais a pena você pegar 90, 100 reais nesse kitzinho aqui. Pelo menos já é gamer, né não? Já dá aquela cozinha aí no seu quarto, já tem um RGBzinho e tal. E parece sim valer a pena por esse preço, tá? Então é isso aí, pessoal. Esse aí é o kitzinho de teclado e mouse da DAS. Espero ter ajudado aí pra quem tá procurando. É um kit bem custo-benefício, uma coisa básica, porém, dá pra utilizar numa boa, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, kitzinho DAS. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa a sinetinha pra receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.